Ah, moleque, nossa, você tá doido, você tá doido, galera. Ah, foi simbora, olha só como foi bonito, ó, ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ah, eu não quis tirar de vez, galera, pra não perder a graça, entendeu, porque é top demais, você tá doido, porrada bruta, galera, olha só, Crazy Popper da Yara, é animal, né, animal, vamos ver se a gente consegue levantar mais alguma aqui, vamos lá, acompanha, galera, acompanha. Fala, rapaziada, beleza, mais uma gravação hoje do CM Fish, tá aqui, ó, Frog da Yara, Crazy Popper, Crazy Frog, olha essa coisa, essas cores aqui, galera, ó, do Crazy Frog da Yara, top demais, olha só, essa é uma cor clássica, né, galera, cabeça vermelha, traseira branca, tá aqui o Snap Gota da Snap Smoothie, Snap top demais, carretilha, tá, pela CT Type R da Daiva, essa aqui é uma varinha da Sumax, né, a Rainbow, ela é 17 libras, tá ok? Uma varinha top demais, galera, olha só, e quero mostrar pra vocês também, ó, essa aqui é a bolsa que eu utilizo nas minhas pescarias de barranco, ó, bolsa da Tira Adventure, tá, galera, ela é, ela tem o formato de pochete, ela prende na sua cintura e, além do mais, ela passa com a alça no seu ombro, tá, uma bolsa sensacional. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha aí, tamo junto, acompanha aí, galera, valeu! Oi, Pira! Eu apertei pra te dar, e apareceu isso daqui! Aperta de novo, tira a foto do pai, vai pra lá! Tira a foto do pai dali, ó, vai! Eu vou te dar no escritório, eu tiro! Aperta no prateado que some, lá em cima, olha que tira a foto que o pai ensinou, aí, olha aí, se vai, aí, tá vendo? Vai lá, tira do corpo de todo, daqui de cima, ó, tem que tirar a do pai todo, tá? Vem mais pra cá, não tá longe, não? Vem mais pra cá, não tá longe! Vem mais pra cá... Vem mais pra cá... galera crazy popper nelas e é grande meus amigos e é grande você tá maluco tira foto aí filha tira filha tira foto galera o narco olha o narco tira foto filha vem aqui vem daqui ó tira foto moleque você tá doido galera olha só galera crazy popper nelas isso é iara meus amigos você tá maluco que pegada bruta dessa traíra tirar uma foto aí galera já vou fazer a soltura beleza fala galera beleza dá uma olhada crazy popper da iara olha só o tamanho da bruta snap gota da snap smooly e é isso aí galera vamos fazer a soltura dessa monstrona aqui traíra bruta o opa calma calma mostra aqui pra vocês galera ó crazy popper da iara vamos fazer a soltura da cabela beleza acompanha aí galera ó galera o certo é tirar ela do alicate beleza opa o tamanho dessa traíra cara que coisa mais linda olha vai embora minha linda lá e brigado saiu e saiu bonito meus amigos com galera brigado aí você está acompanhando aí mais essa gravação para você que deixa o comentário aí e deixe o joinha se não for inscrito se inscreva no canal não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que está ouvindo no canal vai aparecer para você agora eu vou agradecer esse cara aqui que está me ajudando filmando aqui ó tá vendo aí galera ó e saiu o tiago parceiro top demais sempre com a galera o que é que a galera tem que fazer tipo clicar no trevo assim ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maroto aí galera valeu galera tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí meus amigos, você tá doido? A garona bateu nervosa, nervosa, nervosa. Só que ela não acertou. Aí, galera. Esse é grande, galera. Meu amigo, Crazy Popper nela, meus amigos. Você tá doido? Que naco. Tava quietinha. Paradinha ali. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Tá na mão. Tá aí, galera, ó. Olha o tamanho da amostra. Você tá doido? Tá aí, galera, ó. Uma linda traíra. Olha só. Crazy Popper da Yara. E a gente vai finalizando a gravação com essa linda óplias malabarica, meus amigos. Tá aí, ó. Vamos fazer a soltura dessa bruta? Tá aí, galera, ó. Traírona bruta aí. No Crazy Popper da Yara. Frogzinho fantástico. A gente vai finalizando a gravação com essa linda óplias malabarica. Beleza? Vamos fazer a soltura dela. Porque aqui no canal vocês vão ver que é pesca esportiva sempre, meus amigos. Vamos lá.